Olá amigos, tudo bem com vocês? A gente está aqui de volta para mais uma edição do Top 5 Polis. Dessa vez a gente quer falar com vocês sobre os cinco livros mais vendidos de toda a história. As cinco obras que mais venderam em todos os tempos. A gente fez aqui sobre os livros brasileiros mais vendidos no exterior. Agora vamos ver os cinco mais vendidos, ou quais são os cinco livros mais vendidos de toda a história. Vamos começar pelo quinto lugar. Em quinto, a gente tem um personagem que todo mundo conhece. É Harry Potter e a Pedra Filosofal, lançado em 1997. Já vendeu aproximadamente 107 milhões de exemplares. Harry Potter e a Pedra Filosofal. É um livro que marca o início da saga do bruxo mais famoso de todos os tempos, jovem bruxo Harry Potter, com todos aqueles riscos que ele ainda iria correr nas suas outras aventuras. Vamos lá então para o quarto lugar do nosso ranking. Em quarto lugar aparece O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe é uma obra também muito famosa, vende muito até hoje. A gente pega a lista dos mais vendidos, semanalmente a gente vê essa lista e está sempre lá o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe foi lançado em 1943, vendeu até hoje aproximadamente 140 milhões de exemplares. Ele foi escrito pelo Antoine Saint-Exupéry, quando ele estava no exílio lá nos Estados Unidos. Já gerou vários tipos de adaptação para o cinema, para o teatro. Então assim, ele aparece em quarto lugar nesse ranking. Em terceiro lugar aparece também uma obra bastante conhecida no Brasil e no mundo, que é O Senhor dos Anéis, lançado em 1954. Já vendeu aproximadamente 160 milhões de exemplares até hoje. É do J.R.R. Tolkien. Um livro que é interessante, que a princípio esse livro seria lançado num único volume. E depois ele acabou virando uma trilogia. E rendeu muito, rendeu no cinema, rende até hoje milhões e milhões de dólares em bilheteria. E uma coisa bastante interessante é que o J.R.R. Tolkien influenciou muito, sabe quem? A J.K. Rowling, que foi exatamente, é exatamente a autora do Harry Potter, né? J.K. Rowling, ela admitiu que sofreu muita influência do Senhor dos Anéis e do J.R.R. Tolkien. Vamos lá para o segundo lugar do nosso ranking, né? No segundo lugar aparece um livro que é menos conhecido, que é A História em Duas Cidades. Um livro do Charles Dickens, de 1859, que estima-se que já tenha vendido alguma coisa em torno de 200 milhões de exemplares até os dias de hoje. Trata-se de um romance histórico, é um romance que vai desde a independência dos Estados Unidos chegando até a Revolução Francesa. Ele é, assim, menos conhecido do que aqueles que a gente citou anteriormente, mas é o segundo mais vendido do mundo. 200 milhões de exemplares, um livro do século XIX. Agora, sabe qual é o livro que está em primeiro lugar, é o top do ranking dos livros mais vendidos de todos os tempos? Não, é Don Quixote de La Mancha, isso mesmo, de Miguel de Cervantes. Um livro que foi lançado em 1612. O livro, quem já leu sabe, é um livro que é uma sátira. Aqueles romances de cavalaria da Idade Média, foi escrito no século XVII, quer dizer, a Idade Média já tinha terminado, mas ainda havia muita, ainda se louvava muito, se homenageava muito, né? Aqueles romances de cavalaria, tipo, chansão de Roland, etc, etc. Então, o Cervantes, o que é que fez? Escreveu a história de um cavaleiro meio, né, louco, que era o Don Quixote, né? Que lutava contra moinhos, que tinha como ajudante aí o Sancho Panza, né? Então, esse livro, gente, é o livro mais vendido de todos os tempos. Calcula-se alguma coisa em torno de 500 milhões, eu disse 500 milhões de exemplares vendidos, né, aproximadamente até os dias de hoje. Então, assim, é muita coisa, tá? Certamente você deve ter perguntado, ué, e a Bíblia, onde é que entra nessa história? A gente não incluiu aí a Bíblia, evidentemente, né? A Bíblia é um caso à parte, né? É impossível se calcular a quantidade de exemplares que a Bíblia vendeu até os dias de hoje é pela quantidade de traduções, né? Porque existem muitas distribuições que são gratuitas. Então, assim, a gente só colocou livros de ficção, tá? Antes que alguém estranhe aí, né, onde é que entra a Bíblia nessa história? Então, a Bíblia, assim, para os nossos critérios de avaliação aqui, ela não foi incluída, tá? A gente só colocou livros de ficção. Então, é isso aí. Deixe a sua sugestão para o nosso próximo Top 5 e não deixe de dar a sua opinião, fazer o seu comentário sobre essa edição aí do Top 5. Se você tiver interesse em adquirir algum desses livros aí, dá uma olhadinha no link aí no final da descrição desse vídeo aí, tá bom? É isso aí, gente. Um grande beijo para vocês e não deixe aí de se inscrever e olhar lá o nosso Instagram, nosso canal no YouTube também está lotado. Está tudo com novidade esse ano, tá bom, gente? Um grande beijo para vocês e até a próxima.